Olá, meu nome é Luiz Henrique, sou de Pouso Redondo, Santa Catarina. Estou gravando esse vídeo aqui, interpretando a música Saudade, para participar do Festival Santa Catarina Canta. O meu coração não sabe contar os dias, a minha cabeça já está tão vazia, mas a primeira vez, ainda me lembro bem. Talvez eu seja no seu passado mais uma página que foi o seu diário arrancada. Sonho, choro e sinto que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar essa página na minha vida Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já não está tão vazia, mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado mais uma página Que foi o seu diário arrancada Sonho, choro e sinto que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar essa página Da minha vida Obrigado